Fala, galera linda do meu canal! No vídeo de hoje eu tô com essa roupa aqui amarela, né? Tô com esse chapéu amarelo. Então, vocês imaginam qual vídeo eu vim gravar hoje? Eu vim gravar 24 horas comendo comidas amarelas, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal, ativem o sininho das notificações e passem lá no meu Instagram. Então, bora lá pro vídeo! Gente, eu acabei de chegar no mercado, então bora ver o nosso cardápio do almoço, da janta, de tudo. Então, bora ver que eu tô muito ansiosa. Já comecei num corredor mais gostoso e aqui tem várias coisas amarelas. Então, gente, eu já comecei aqui, já achei o capo de maracujá. Ele é amarelo, então eu vou levar. Também tem chocolate branco. Chocolate branco, gente, ele é amarelo, mas mesmo sendo chocolate branco, então eu vou levar, não sei explicar direito. E aí, gente, tem essa balinha aqui da Raja, que não sei o que você fala assim, mas ela é de banana, então eu vou levar ela. Ih, aqui tem Pringles! Mãe, tá feliz, por favor? Pringles não é amarelo, filha, é verde, roxa. Não, mas o produto, o produto é amarelo. Qual que você vai querer? Essa aqui. Obrigada. Faz o tempo que eu não como Pringles, é uma delícia, eu adoro. Gente, de fruta, eu escolhi a fruta amare... Fruta banana, que eu adoro ela. Então eu vou levar banana. Gente, eu vou levar esse suco aqui de caju, que ele é amarelo. E eu posso tomar ele várias vezes, porque ele é bem grande. Então eu vou levar ele. Gente, eu achei esse aqui, do grego. Eu acho que ele é amarelo, né? Porque na foto, pelo menos, tá amarelo. Quantas delícias tem aqui. Olha quanta coisa gostosa e toda amarela. Olha isso! Eu vou ter sobremesa pra tudo. Aqui tem quindim. Tem tortinha de maracujá. Eu acho que eu vou levar a tortinha de maracujá, gente. Vou levar essa aqui, a tortinha de maracujá. Gente, eu já peguei aqui a tortinha de maracujá. Então vamos ver outras comidas amarelas pra o final do nosso dia. Aqui, filha, é amarelo, ó. Ó, comendo comidas amarelas. Vamos comer pimentão. O que mais tem? Melão ali embaixo. É, mas é porque eu não gosto. É, mas aí é mole, comendo comidas amarelas. Olha aqui, gente. Esse daqui, pode botar no carrinho que você vai comer um pimentão. Eu vou fazer pimentão no meio do ovo. Muito obrigada. Então, gente, eu vou levar essa batata aqui. Então vamos botar no carrinho. Será que já foi tudo? Eu acho que sim. Senão vai ser uma semana comendo comida amarela, se não for assim. É, eu acho que já foi tudo, gente. Então, gente, agora é só vocês acompanharem a minha rotina toda comendo comida de sol amarelas. E aí, ó. Nossa, não. Oi, gente. Bom dia. Eu vou agora acordar a Maria Clara e vou dar a primeira comida amarela, né, que ela escolheu lá no mercado. Eu peguei esse danônico, esse iogurte, né, grego. Espero que seja amarela mesmo, né. Eu vou acordar ela agora porque ela estuda de manhã. Agora são seis horas da manhã. Bom dia, amiguinhos, como vão? Bom dia! Paremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vão? Fala bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tô mexendo direito. Gente, agora eu vou tomar meu café da manhã. Então, gente, eu espero que isso seja amarelo. Então, vamos ver. É bem amarelinho. É bem amarelo. E ele é de maracujá. Esse também tem esse suco de luz aqui que eu não comprei no vídeo mesmo. Meu pai tinha comprado, porque ele também tava fazendo compras. Então, eu vou comer ele, porque ele é amarelo também. Vou botar ele aqui no suco. Vou suco de luz. Não dá nada. Tá bom, agora eu vou comer. Será que é bom também? Porque eu nunca experimentei o da noite. Só queria ele já. Gente, já comi. Já tomei meu café da manhã. E agora eu vou mostrar o que eu vou comer no meu recreio na minha escola pra vocês. Gente, pro meu lanche da escola eu vou levar Pringles. E um capo de maracujá. E uma banana pra mim comer no recreio da minha escola. Que eu vou guardar na minha lancheira agora. Gente, eu já tô aqui com a minha lancheira da minha escola. Mas, infelizmente, eu não vou poder filmar eu comendo lá na minha escola. Então, vocês não vão poder acompanhar o meu almoço. Eu vou comer aqui em casa. Então, até o meu almoço. Gente, já cheguei aqui da minha escola. Já troquei meu uniforme. Então, bora ver o que minha mãe preparou de delícia. Eu vou almoçar hoje da cor da amarela. Então, bora ver lá. Gente, já tenho aqui meu suquinho de caju. Que ele é bem amarelo. Ó. Então, bora ver o que minha mãe preparou. Tá aqui no micrão. Então... Gente, minha mãe preparou purê com ovo mexido. Tudo bem amarelinho. Então, almoço foi tranquilo. Então, agora vamos almoçar. Ó. É tudo aprovado. Tá uma delícia esse almoço. Então, meu almoço já tá garantido, né? Aproveito que eu tô comendo, né? Então, a janta eu acho que também tá garantida. Eu só tô com um pouquinho de dúvida no café da tarde. Mas, eu tenho umas ideias aqui. Mas, se eu for comer a ideia que não tenho, eu acho que eu vou ter que sair pra comprar. Então, eu vou ver se tem outra coisa daqui a pouco. Nossa sobremesa. Nossa sobremesa é chocolate branco. Gente, ele é o chocolate branco. Mas, ele é bem amarelinho. Olha aqui. Então, eu vou postar pra vocês aqui que eu já abri ele. Só que eu ainda não comi. Eu deixei pra comer com vocês. Então, ele tá aqui, ó. Bem amarelinho. Então, vale. Então, bora comer. Hum. Sobremesa tá ok. Uma delícia. Vou pro balé. Vou pra ginástica. Então, bora ver alguma coisa na geladeira que tenha pra mim comer. Então, deixa eu ver. Ah, tem esse negócio aqui, ó. Ah. Ah, eu vou pra dança. Então, bora ver alguma coisinha pra mim comer enquanto eu não vou. Deixa eu ver aqui. Ah, tem esse aqui, ó. Queijadinha. Aqui. Bem amarelinho. Então, bora ver. Eu nunca comi queijadinha. Não gostei muito, não. Clarinha. Oi, mãe. A jota tá pronta. Tá. Ixi, tudo é amarelinho, ué. Batata frita. Hum. Delícia. E essa é a sem óleo da Arcofai, não é? É, gente. É frita sem óleo. O Borax. Participação especial do Borax. Sossega. Sossega. Depois eu te trouxe a sua comida. Já te dei hoje. Então, agora bora comer. Isso aqui é suco de abac... Refrigerante de abacaxi. Gente, refrigerante de abacaxi amarelo. E tem aqui um miojo com tempero. De frango, né? Pra ficar amarelo. Porque se botasse de carne ia ficar meio marrom, assim, mais escuro. Então, bora comer. Comer o miojo primeiro. Até esfriou um pouco o miojo. Ficou bom. Miojo é sempre igual, né, filha? Obrigada pelo elogio. Até como dá muito gosto do miojo, mate. Hum, uma batatinha. Super combina, né, gente? Miojo com batata frita. É. E refrigerante de abacaxi. Top. Eu vou experimentar refri. E... Foi. Acho que você não gostou muito, não. Não gostei, não. Eu nunca consegui disfarçar. Foi. Não sei. Ah, eu não consigo disfarçar quando eu não gosto. Mas o resto tá tudo top. Gente, eu tenho aqui esse bolinho de pote. Que eu vou comer de sobremesa. Vocês não podem comer tanta besteira. Igual eu comi nesse vídeo. Eu comi porque foi uma exceção. Vocês têm que comer comidas saudáveis. Deixe o seu like. Seja no meu canal. Ative as redes sociais. E agora eu vou comer o meu doceiro. Tchau.